olá pessoal estou de volta para mostrar é como editar e um desses né na verdade uns flash são uns template editava a criação de poster postes anúncios de eventos entendeu a esses aqui são mais serve mais para fazer anúncios de eventos festas mas também pode você fazer pôster de foto pessoal para enfeitar o quarto enfim faça o que você quiser fazer anúncios enfim são 100 templates prontos editável em psd para ser editado no photoshop o envio desse daqui é por download mas tem outro link também envio por cd caso você não queira ou não pode fazer o download certo são arquivos aproximadamente se não me engano três gigas e meio então caso você não queira fazer o download pode ter um outro anúncio igual este aqui que o envio é por dvd mas especificamente são envio por download certo deixar o link logo abaixo também deixar o link aqui desse criativo álbum são os templates editável também para o photoshop em psd é para especial para casamentos aniversário evento desse tipo é criativo ao colégio completo com que com 12 volumes cada volume acho que tem 20 depois em psd para edição no photoshop o link também vou deixar logo abaixo o link também desses pacotes aqui ou de pacotão de é trilhas sonoras pacotão de 50 volumes template para o dg template para vinhetas também tem uma para o sony vegas e muito mais beleza se inscreva no canal foto em branco e também tem aproximadamente 200 vídeos tutoriais aqui certo e vamos lá o post vou fazer um editar semelhante a este aqui ó tá vendo este aqui ó tá vendo essa modelo aqui ó eu recortei no photoshop previamente está bem aqui ó tá vendo ela é fundo alfa png eu recortei no photoshop agora vou lá no meu arquivo lá no meu aqui que é esse daqui ó as fontes já tá já tem algumas fontes aqui você copia as fontes e cole dentro do diretório do seu computador e vamos clicar duas vezes certo lembrando que são 100 modelos desse template aqui dá ok olha só já aparece a sinueta aqui essa sinueta que é onde eu vou colocar essa modelo aqui tá vendo esse aqui é super simples nesse caso aqui vamos procurar minha imagem tá aqui ó olha só tá vendo vou selecionar ela aqui vou lá em file vou selecionar meu modelo place meu modelo clicar duas vezes aqui ó tá vendo manter a proporção e vou segurando shift e vou ver deixar mais ou menos aqui ó pra tampar as pernas dela tá vendo tampou beleza agora eu vou aqui nessa foto de baixo copiar os efeitos sobre a a silhueta de baixo botão direito copiar lei style colou posso esconder ela aqui ou simplesmente dela tá fiz o texto ou melhor já terminei com a modelo aqui ó eu posso aqui eu vim em em fontes por exemplo não deixa eu ver onde que é não 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 é fontes não errei ó vamos em não vamos ver onde que é assim aqui assim é sim fonte texto em texto é o seguinte é onde tem esse ponto de interrogação é onde existe a fonte faltando ou seja existe essa fonte aqui ó tanto essa foi editar ela aqui ó eu vou editar vou ficar duas vezes selecionada essa fonte aqui ó break night aqui ó porque a duas vezes aparecer a mensagem dizendo tá faltando a fonte chamada e o nome da fonte caso você queira procurar a fonte basta você olhar aqui ó a fonte e dar uma pesquisada caso não queira basta clicar ok também transformou outra letra posso simplesmente caçar uma letra aqui ó procurar uma letra que eu quero substituir procurar um areal bold tá vendo então é isso aí onde tem esse ponto de interrogação é onde não tá faltando a fonte olha ó olha só clicar duas vezes aqui ó vou dar um zoom isso entrada né tá vendo apareceu fonte aí eu vou se me colocar entrar certo já enfri aqui em cima já tem a fonte já porque foi aquelas que eu colei que eu falei para colar então basta ficar duas vezes olha só e colocar uma aqui e na verdade que eu já terminei o poste já só tô editando agora só os textos entendeu aí você coloca o texto você quiser aqui embaixo tem esse aqui o nome de musa tal de j e tal se você quiser alterar e basta fazer uma coisa também se você não vai colocar nada aqui basta esconder tá vendo como fazer eu fiz aqui escondi e não vou não ficar mexendo isso aí o processo para esses caracteres embaixo é a mesma coisa vamos 19 de maio cadê 19 de maio 19 cadê um aqui ó mesma coisa também ok colocar ali ó sábado certo e aqui fica duas vezes colocar essa pente esse aqui pronto mais alguma coisa dá uma olhada ah texto lá em cima título lá em cima título é aqui será não é deixa eu ver é aqui ó vou lá clicar duas vezes e colocar o nome do meu site o endereço www.fotembranco.com.b e visitem o site vou deixar maior opa desculpe aqui uma shift claro para manter a proporção é isso aí vou alterar a cor aqui para dar um destaque claro isso aqui eu tô fazendo inventando agora tá vendo é isso daí colocar uma uma borda aqui stroke branco beleza vou botar aqui 20 não não quis alterar não poxa mas enfim ah não já tem aqui ó já tem aqui dá certo enfim isso aqui eu já inventei mas praticamente terminou o o esse cartaz esse anúncio aqui só basta salvar como uma imagem qualquer normal file salve as e vai escrever o nome que você quiser tal vou salvar aqui novamente ó teste mudar aqui psd para uma formato jpeg e salvar salvando pronto vou fechar e vou abrir ela rapidamente só para você ver ó que é o teste ó esse que eu fiz agora tá vendo ficou muito bom eu tenho mais sem olha só a qualidade muito boa não sei se você consegue visualizar a perceber a qualidade tá vendo o detalhe olha só o detalhe que tem então é isso aí já já eu volto com novos vídeos o link vou deixar logo abaixo dos 100 é template também do criativo que eu vou editar para a photoshop também áudio casamento todos os nossos anúncios aqui e nosso canal se inscreva valeu obrigado até mais tchau